Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas têm me perguntado sobre a qualidade do papel que a gente trabalha. Nós trabalhamos com o photopape, que é esse que está aqui, que eu já cortei alguns pedaços aqui na tesoura agora. E trabalhamos também com esse, que vem com esse código de barra, com esse também. Os dois são excelentes, vendem muito bem aqui na loja física. Mas às vezes o cliente que está longe, está comprando pelo site ou pelo Mercado Livre, ele não sabe como é o papel. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar. Como eu não trabalho com brindes, eu não uso papel, mas eu tive uma ideia de colar em algumas coisas aqui. Vamos ver esse colo antigo, esse aqui, esse vidro, essa régua aqui, algumas coisas que eu vou colar para ver. Então eu vou começar a colar do photopape, certo? Vou cortar um pedaço dele aqui. Esse é o photopape. Eu vou colar, por exemplo, aqui no vidro. O photopape eu vou sempre colar em cima, na parte de cima. Sempre assim. Eu não sei se eu estou colando também, certo? Não, mas acho que não tem muita coisa. Esse é o photopape em cima. Eu sujei aqui de tinta já. E embaixo eu vou colar o que eu vou chamar de código de barra, que é esse que vem com o código de barra ali também. Aí, esse aqui, esse aqui é o que vem com o código de barra. Vou colar ele aqui embaixo. Aqui. Isso ali é no vidro. Aí, esse aqui é photopape também. Eu vou colar agora esse vidro de cola aqui. Aqui, o photopape eu vou botar aqui em cima. Veja que o pessoal às vezes me pergunta se ele pega de um lado para o outro. Se ele cola só se pegar de uma ponta a outra. Estou colando aqui em cima. Estou meio torto, porque eu não botei certo. Mas eu botei ele aqui. Esse aqui que tem código de barra, eu vou botar embaixo. Esse outro eu vou botar embaixo. Photopape é sempre de cima. Bem, a mesma coisa aqui, ó. Sempre aqui. Esse aqui é dali. Cadê esse aqui? Esse aqui é photopape também. Vou colar no metal. O que é que plástico é bem parecido com esse aqui? Vou botar no metal ali, naquela régua ali, para ver. Pronto, o photopape eu vou botar na régua aqui, começando pelo lado do 1. Pronto. Mas eu vou tirar aqui, só para ele ficar, para não ter que dobrar. Ficar certinho. Esse aqui é o photopape. E do outro lado eu vou botar o outro. Tá vendo? Esse não tem photopape. Então eu vou botar ele do lado 30 aqui. Da régua. Bem, a mesma coisa. Vou cortar aqui, para ele ficar certinho. Bom, pessoal. Esses são os dois papéis. Esses são os dois papéis. Esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Certo? Colado. E aqui. Então eu vou, pela ordem. Eu colei primeiro esse. Então eu vou tirar. Entendo, ó. Ele gruda bastante mesmo, ó. Entendo, ó. Até rasgo ali um pouquinho, ó. Disse aí. Acabei de colar agora. Será que ele cola de novo? Colei de novo aqui. Amassado, mas colei. Esse é o photopape. Certo? Colar em outro lugar. Aqui em cima, assim. Aí aqui pode estar sujo de poeira. E já não está mais querendo colar do lado de cá. Porque ficou sujo de poeira. Certo? Mas está ali. Então o photopape. Cola bem que ficou um pedaço. Esse aqui agora eu vou tirar o outro. Coda de barra. Tá vendo, ó. Também saiu com uma certa dificuldade. Na superfície do vidro aqui. Será que ele cola de novo? Também colher. Acabei de colar. Puxar de novo. Tá vendo, ó. Fazer a mesma coisa do lado de cá. E aqui ele já não quer pegar mais, ó. Minha mão também está suada. É mais aqui no vidro já. Então eu vou botar o vidro para lá. Nesse tubo de cola plástica aqui, ó. Estava ali todo sujo. Aqui ficou mais fácil que eu deixei a pontinha aqui, ó. Esse aqui ele cola de novo. Olha aqui, ó. Rasgo ali um pouquinho, mas não... Esse aqui é o código de barra. Espera que cola de novo. Botei ele de volta. E aqui... Peraí que colou na minha mão aqui. Ó, tá. Ele vê se ele cola de novo. Tirar aqui. Colar aqui de novo. Aí no plástico também já foi ali naquele... Tá. E aqui, ó. Na régua eu botei o fotopape no número 1. E botei o outro aqui do lado do 30. Então eu vou tirar aqui logo o fotopape. Aqui, ó. Aqui já está até rasgando aqui. Eu tiro sem rasgar aqui. É. Vamos ver se ele cola de novo. Colei torto. Vou tirar ele de novo. Vou botar ele de novo aqui. Tá bem. Esse é o fotopape. Certo. Tirei várias vezes no metal. Isso é na superfície de metal. E isso aqui é o... Esse que é vendido com o código de barra. Que não vem escrito fotopape nele. É. É. Também. Tirei. Colar de novo. Novamente. Colou novamente. Colar... Tirar mais uma vez. Ver se ele cola de novo. Mais uma vez. Tá mais pra cá. A régua deve estar suja aqui. Pronto. Pessoal. Na verdade. Eu não vi assim. Grandes diferenças. Na aderência entre eles não. Eu tive mais dificuldade. Foi me encontrar aqui. Pra tirar esse negócio aqui. A decisão está com vocês. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.